Se você tivesse que responder sim ou não para a pergunta você tem uma memória fraca, o que você responderia? Eu estou criando esse vídeo aqui chamado Palácio da Memória, o passo a passo para treinar a sua memória fraca, com o objetivo de entregar uma ferramenta que tem, nossa, mil, dois mil anos já. Desde os tempos do antigo Egito, a gente tem alguns traços de populações criando, antes da invenção da escrita, criando coisas super semelhantes ao Palácio da Memória. E o que eu quero trazer para você é essa ferramenta, eu quero que você comece a realmente utilizar como algo, uma tool, uma ferramenta no seu dia a dia. Eu lembro que eu fiz recentemente um vídeo sobre esse assunto, ele foi relativamente bem, aí eu estou trazendo aqui um vídeo um pouco mais completo, um pouco mais passo a passo, e eu espero que você goste bastante, gostando, coloque aí, curta esse vídeo, porque você me mostra assim, ó, eu estou gostando, eu quero mais conteúdos a respeito, tá bom? O objetivo dessa aula aqui é alguns, né? Eu quero que você entenda o que é o Palácio da Memória, eu quero saber, eu quero que você saiba os pilares principais desse método, e eu quero que você saiba também como que você vai montar o Palácio da Memória. Eu vou te ensinar isso daqui, eu também vou te ensinar uma prática de 15 dias para você treinar aí a sua memória utilizando essa técnica um pouco mais para o finalzinho, tá certo? Então, isso aqui é um vídeo bem completo, é aquele vídeo para você salvar em uma playlist de dicas de memória e para você sempre revisitar quando você precisar aí usar um Palácio da Memória, tá? Então, vamos lá, o que é essa técnica? O que é o Palácio da Memória? Então, é uma técnica de memorização milenar. Como eu disse, a gente tem registros escritos do Palácio da Memória de um cara chamado Diógenes, ele como personagem principal de uma história onde tinha uma festa acontecendo, e nessa festa as pessoas chegaram ali para curtir, para comer, para socializar, e em determinado momento esse Diógenes estava conversando com alguém que estava falando mal de alguns deuses e tudo mais, e ele puxou a orelha desse cara, né? E aí, como esse texto é da época dos antigos gregos e tal, é comum a gente visualizar, assim, na nossa memória coletiva, os deuses da Grécia, assim como deuses bem humanos, né? Com diferenciais da eternidade e dos superpoderes. O que aconteceu? Mais um pouco à tarde, chamaram o Diógenes lá para fora do prédio, a história conta que quem chamou foi os deuses gêmeos, né? Que ele defendeu lá no meio da discussão, e como uma maneira, né, de agradecer pela adoração desse cara. E o que aconteceu foi que o prédio desabou, todo mundo morreu amassado lá, e o Palácio da Memória entra onde nessa história toda? Entra no seguinte, passou o dia, chegou no outro, os familiares, os membros, foram pegar os corpos, né, para enterrar, tinha todo aquele ritual que eles precisavam fazer, mas um problema aconteceu, que era a dificuldade de reconhecer o dono de cada corpo amassado por causa do peso do prédio, né? E aí o que o Diógenes fez foi, e aí nasce o Palácio da Memória, fechar os olhos e tentar recordar das informações, da festa, né, como é que estava, ele estava numa posição, quem estava do lado dele, e aí ele lembrava da conversa, a conversa fazia ele lembrar que tinha uma pessoa andando aqui, e quem era essa pessoa, entende? Então, ele foi tentando posicionar geograficamente ali os corpos de cada um, então, ó, aqui, esse corpo aqui é daquela pessoa, porque o corpo tinha algum elemento que ele conseguia recordar, aí esse corpo aqui é pertencente à família tal, por causa disso, por causa daquilo, entende? Então, por meio da memória, por meio disso que na época não era nomeado assim, nasceu o Palácio da Memória. Alguém descreveu isso, alguém registrou isso e chegou até a gente, e hoje em dia é utilizado, por exemplo, tem um, não sei se é o atual campeão, mas um dos campeões de memória utilizou essa técnica com cartas de baralho para memorizar muita informação. Ele é um estudante de medicina, e esse estudante, ele e a esposa dele, utilizam praticamente diariamente o Palácio da Memória na casa dele e tudo mais. Ele tem até um curso específico sobre o Palácio da Memória também, algo super interessante. Sobre o curso, né, eu fiz uma série de vídeos explicando o Palácio da Memória lá na Academia do Autodidatas, e talvez algo que você queira conhecer. Te expliquei a história, foi usado por advogados antes do invento da escrita, olha só que interessante, para guardar as leis, para... não é nem para guardar as leis, era mais para advogar, né, para utilizar das argumentações, utilizar de entonações, utilizar na apresentação de ideias, utilizar na diminuição da ideia do oponente. Então, era uma ferramenta de retórica, né, para guardar discursos. Foi usada por tribos antigas para guardar informações relacionadas à cultura, religião, história, tem até um livro sobre isso, como os povos indígenas guardavam as informações acerca das gerações por meio de músicas, né, então a nova geração sabia quem eram os seus deuses por meio dos rituais, e no ritual estava incluso representações visuais e imagéticas das crenças e dos valores defendidos por aquele grupo. Vamos lá, definição. Definição do quê? Definição do palácio da memória. Eu acredito que uma definição ajuda bastante a gente posicionar o que a gente está querendo fazer. É uma estratégia de melhoramento de memória. Por que melhoramento? Porque é uma estratégia que vai te permitir utilizar não somente ela como um todo, mas os componentes que a formam, tá certo? Então, por exemplo, se você fizer um curso, eu não tenho esse curso, não estou tentando te vender nada, mas se você fez algum curso de como lembrar de nomes, como lembrar de rostos, eu fiz um curso assim no passado, você vai perceber que a pessoa vai utilizar alguma variável do palácio da memória. Se você for aprender a fazer memorização de números, também é uma variação do palácio da memória. Então, você pega um componente, você distorce, você muda, você faz uma mutação da técnica e você consegue encontrar ali o palácio da memória. Então, usa de visualizações, de lugares, ambientes espaciais e esses ambientes sendo familiares. Ou seja, não é difícil de utilizar. Por quê? Porque é um ambiente familiar. Você já tem aí na sua cabeça o ambiente familiar e tem a função de aumentar a recuperação de informações. Só buscar aqui no canal que tem vários vídeos onde eu te explico melhor a importância que tem você guardar, você recuperar as informações que você estuda na sua cabeça. Então, quais são, já que eu falei sobre ele, quais são os pilares principais? Primeiro, nosso ponto de foco é melhorar a memória treinando a recuperação. Treinando a recuperação. Inclusive, tem um vídeo que eu explico melhor, aprofundo melhor isso daqui, que é aquele vídeo sobre aquele vídeo sobre a pirâmide de Bloom. É só procurar aqui no canal que você vai encontrar. Então, quais são os pilares? Vou fazer uma quebra aqui. Os pilares, eu vou fazendo essa troca, os pilares da técnica são 1. Ambiente familiar. 2. Um caminho, né? Um caminho, você vai caminhar nesse ambiente que foi pré-estabelecido no passo 1. 3. Âncoras que você vai utilizar em partes importantes do ambiente. Então, o ambiente, as âncoras e o caminho sequencial. Tá certo? Então, isso daqui é um breve, um breve, deveria ser, né? É um resumo, né? Das informações relacionadas ao que eu acabei de te falar aqui. Tá certo? Ambiente, as âncoras e o caminho sequencial. Não tem um ambiente? Tem que procurar. Não criou as âncoras no ambiente? Tem que criar. Não tem um caminho sequencial pensado? Tem que pensar e criar. Tá certo? E aí, é claro, não vou te deixar aí só na teoria, é importante ter uma prática. Qual que é a prática? Como que a gente vai fazer para montar... Não gostei, não? Vou colocar em branco. para montar esse palácio. Olha só os passos. Pausa um minuto. Isso aqui é uma aula, correto? Então, se você estiver querendo se acostumar com o uso da técnica, a minha recomendação agora como instrutor é que você pause a aula, pegue um papel, a caneta e faça esse exercício. Tá certo? Qual exercício? Vamos lá. Passo 1. Listar os itens que você pretende memorizar. Adriano, não entendi. Vamos lá. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter o que você deseja memorizar. Se você não deseja memorizar nada, então a técnica do palácio da memória não vai ser útil para você. Porque é uma técnica que tem como objetivo te ajudar a memorizar melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Você pode estar numa situação onde as informações que você deseja memorizar não estão claras na sua cabeça. Eu recomendaria o quê? Pausa essa aula, tá? Pausa a aula e pega um conjunto de conhecimentos para testar. Então, imagine o seguinte. Vá lá no canal do Parabólica, por exemplo. Pega um vídeo de história, um vídeo antigo dele que é um pouco melhor. Aqueles vídeos de história. Pega um vídeo lá de 10 minutos, tá? assiste o vídeo, lista, vamos lá, cinco palavras-chave ou cinco ideias de conceito que você deseja memorizar, tá? E aí você volta aqui. Beleza? Então, pausa aí e faça isso. Vamos lá. Passo 1. Liste os itens a memorizar. Passo 2. Escolha o ambiente. Adriano, como assim escolher o ambiente? Então, preste atenção. Você está começando hoje, né? A gente tem várias situações. Se você estiver começando agora a criar o Palácio da Memória, você não tem nenhum ambiente. E se essa é a sua situação, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu quarto, tá certo? Seu quarto como ambiente. Seu quarto atual, tá? Ah, mas eu não passo muito tempo no quarto. Então, escolha a sua sala, por exemplo. Algum ambiente que você todo dia tá. Seu escritório, por exemplo. Tá bom? Depois, passo 3. Defina as âncoras. Adriano, não sei o que é âncora. Imagine a âncora de um barco, tá? Então, o barco vai parar em algum porto, aí ele solta a âncora pra se prender ali e o barco não sair por aí sendo carregado pelas ondas do mar, né? Então, a âncora é uma coisa que você vai utilizar pra prender uma informação. Em vez de um barco, a informação, tá certo? Então, o que que seriam as âncoras em um ambiente? Ah, isso daí eu não te falei. A âncora está no ambiente, tá? Então, digamos que você tenha escolhido a sua sala, tá? Então, a âncora e isso é listado, tá? Não há folha. A âncora é o seu sofá, a sua parede, o seu chão, a sua mesinha, a sua mesa de centro, a sua televisão, o seu moldem, se tiver na sua sala, o seu sofá, a sua cadeirinha, o seu tapete, tá certo? Então, a porta, a âncora são o que? Os objetos não são objetos que são repetidos, tá? Como assim, Adriano? Não escolha vários objetos do mesmo. Então, você tem três sofás. Então, não escolha os três, escolha um sofá, tá bom? Porque isso confunde. Conforme você vai usando mais e mais, não vai te confundir tanto, mas eu até os grandes mestres do Palácio da Memória recomendo não fazer isso. Até hoje, quando eles já têm mil Palácios da Memória e por aí vai. Beleza? O próximo passo é definir a sequência. O que é essa sequência? Essa sequência é um... literalmente, né? Uma sequência que você vai pular de âncora em âncora. Adriano, não entendi. Então, para você visualizar, já viu aquele show, né? Aquele show que tem em algumas televisões e tal que tem um monte de lava de mentirinha no chão e a pessoa tem que pular de um lado para o outro, né? Se não me engano, passava lá no Faustão ou no Silvio Santos, alguma coisa assim. Tá bom? Então, o que você precisa fazer? Você precisa imaginar algo assim. Então, a âncora é o quê? É uma sequência. Então, tem o 1, a primeira âncora que você vai ver, depois a segunda âncora, depois a terceira âncora, entendeu? Até a quinta, até a décima e por aí vai. O que você vai fazer? Você tinha a sua lista de âncoras aí no papel. Você vai pegar a... vai escolher qual que é a primeira e vai escolher qual que é a única, a última e vai rearranjar. Tá bom? Então, seu papel agora é arranjar essas âncoras em uma sequência numérica, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas aí, tome cuidado com o seguinte, ela não pode se cruzar. Então, eu quero dizer o seguinte, se você tem a âncora 1, a âncora 2, a âncora 3, a âncora 4, a âncora 5 e a âncora 6, o caminho que você deve seguir é esse. Tá vendo? E aí, o 3 não foi para o 6, ele foi para o 4, depois para o 5, do 5 para o 6. Tá certo? Então, se você chegasse no 3, só para ficar mais claro, digamos que isso daqui fosse a sua sala. Então, você tem primeiro o seu sofá, depois a sua televisão, depois a sua parede. Aí, do lado da parede tem uma escrivaninha, mas aí, a escrivaninha é o 6. E aí, você foi lá para o 4, que é outra coisa. Tá entendendo? Então, você arranja na sequência em que você caminharia naturalmente. Tá bom? Então, fazer isso daqui, nesse exemplo que eu estou dando, seria errado. Seria errado por quê? Porque isso te confundiria. Então, coloque a sequência na sequência dos objetos como eles aparecem. Tá bom? Então, como eu disse, não pode fazer o cruzamento, não pode cruzar o caminho em que você passa de um para o outro. Você não pode ficar voltando e indo. Isso vai te confundir ao longo do tempo. Passo 5. Percorra a sequência sem errar. Eu quero enfatizar o sem errar do seguinte motivo. Você agora, seguindo os passos, pausando o vídeo e fazendo, você vai ter os passos no seu papel. E aí, o que você precisa fazer agora? Você precisa parar e pensar. Por isso que eu falei, recomendo 5, recomendo 10, para ser bem fácil. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa percorrer a sequência sem errar, pelo menos uma vez. Por quê? Porque você decorando a sequência, você já naturalmente sabe do ambiente, já é familiar o ambiente. Agora, você precisa decorar a sequência com que você fará a jornada. Quando você faz isso uma única vez, você já tem a liberdade, agora, você passou de fase para criar o passo 6 ali. Tá bom? Então, faça isso e depois continue. Passo 6. Crie uma imagem associativa de cada um dos itens. Eu tenho um exemplo aqui embaixo. Antes de te mostrar o exemplo, quero te perguntar uma coisa. Você estuda, você se esforça nos estudos e mesmo assim não consegue aprender, esquece com muita frequência, faz a anotação, mas a anotação acaba acumulando e você não sabe o que fazer, você tem muito desejo, muito objetivos, muita coisa que você deseja aprender, mas você não consegue avançar nesses seus projetos de aprendizado, ou talvez você nem tenha projeto de aprendizado, mas sinta que precisa. Então, pensando em todas essas questões, em todos esses problemas, eu criei o Fórmula Habilidades de Estudos. Lá eu te ensino como que o aprendizado funciona de verdade, como a memorização acontece e como que a gente aplica esses conceitos, essas ideias, essas teorias de aprendizagem eficiente na prática, criando mesmo um projeto passo a passo, um projeto de aprendizado e é claro, a prática é tanta que eu forneço alguns templates num aplicativo chamado Notion que você pode simplesmente duplicar para você, está pronto lá, é só utilizar no seu aprendizado. Então, é fantástico, além disso, eu tenho um suporte que eu dou para, respondendo vocês lá no grupo no Telegram, eu respondo com áudio, respondo com imagens, eu respondo para realmente tentar resolver esse problema, porque não basta você saber um monte de técnicas de estudo se você não sabe como aplicar essas técnicas e se você não tem com quem tirar dúvidas, se você sente que está fazendo algo errado, mas não sabe como corrigir, tá bom? Então, esse é o ambiente que eu criei, o Fórmula Habilidades de Estudos, conheça, lá eu fiz um vídeo exclusivo explicando melhor como ele funciona, se for para você entrar lá na página e se inscreva. Então, eu preparei um exemplo aqui para você onde eu explico melhor como fazer isso daqui, o passo 6, na prática, tá? Então, olha só, a gente vai ter, deixa eu quebrar aqui, a gente vai ter um exemplo, a maçã, digamos, que você queira lembrar da palavra maçã, tá? Então, você vai utilizar coisas como exagero, humor, sexualidade, violência e outros adjetivos, assim, para fazer com que essa imagem associativa, ela seja mais memorável, tá bom? Então, por exemplo, exagerar, aí pode ser uma maçã gigantesca, tá certo? Ou pode ser uma maçã minúscula, ou pode ser uma maçã muito fina, quase um papel, uma folha de papel, tá bom? Você pode imaginar isso, Adriano, por que eu faria isso? Porque, quando você faz dessa forma, amanhã, quando você pensar, o que que estava em cima do meu sofá? Nossa, uma maçã gigantesca, estava tão grande, pesada, que quebrou o meu sofá, espatifou ele completamente, e eu só vi as poeiras e as baratas saindo de baixo dele, tá bom? Então, essa é a ideia, humor, usar o humor, por exemplo, a maçã tinha olhos gigantescos, estava fazendo uma careta, alguma coisa assim, sexualidade, aí você pensa aí, violência, né? Você lutando com a maçã, ou a maçã lutando com o seu sofá, entendeu? O sofá gigantesco, lutando com ela. Então, é algo que você consegue visualizar na sua cabeça, e vai, quando você decodificar essa imagem associativa, Adriano, o que que é decodificar? Digamos que você queira lembrar da palavra Colombo, e aí você cria, por exemplo, uma imagem associativa que é Calombo, para lembrar do Colombo, tá? E aí o Calombo, junto com a sua mesinha que tem uma maçã, maçã de plástico, e aí você imagina que, sei lá, a maçã começa a fazer um barulho estranho, ela começa a formar um monte de Calombo, aí você visualiza um monte de Calombo crescendo nela, aí você uniu a palavra maçã com a imagem associativa representando o Colombo, Calombo, e você juntou as duas, e aí quando você tentar lembrar do Palácio da Memória, quais as informações que você colocou ali dentro, você simplesmente imagina a cena, que é cômica, que é engraçada, e você decodifica, a maçã significava era o local ali, era a estação, era a âncora, e a imagem associativa era o Calombo, que é o Colombo, e aí você tinha alguma coisa aí que você estudou sobre o Colombo. Passo 7, crie um link entre a primeira âncora com a primeira imagem, que é o que eu acabei de te mostrar aqui, entendeu? Você poderia ter outras informações que você queira memorizar, e você pode usar esses elementos aqui, e aí esses elementos vão fortalecer isso daqui, então a maçã se transformando, a maçã crescendo, diminuindo, mutando, ou lutando, ou fazendo outras coisas, entende? Então, esse é o link, é conectar essa imagem associativa com a âncora do seu, da sua lista que você listou aí no seu Excel ou no seu papel, tá? Passo 7, treine a recuperação do palácio algumas vezes. Agora, pausa um minuto e pense o seguinte, você já fez um momento de recuperação, lembra? Que eu falei pra você parar e repetir ou revisar as suas âncoras na sequência adequada até acertar pelo menos uma vez, correto? Então, agora você vai fazer algo parecido, mas não exato, que é, você vai treinar a recuperação das imagens que você, das imagens não, das conexões que você formou no seu palácio. Então, você já teve no início as imagens associativas, no passo 7, você uniu as duas coisas, certo? Você uniu as duas coisas através de uma história que eu expliquei aqui, homossexualidade, violência, exagero, e por aí vai. Você uniu as duas e aí agora você vai fazer o processo de recuperação, que é o decodificação que eu falei agora há pouco, tá? Então, é isso que você deve fazer no passo 8, é simplesmente pensar e o que que, qual que é a âncora do passo 1? A âncora é isso, e o que que tinha ali? Aí você imagina a história, aí você lembra da história? Ótimo, aí decodifica. Passo 2, aí faz a mesma coisa até o passo, até a última imagem associativa da sua lista. observação, ela deve durar sem revisar por pelo menos 30 dias. Se quiser que ele, que essa, que esse palácio da memória dure por mais tempo, agende revisões periódicas, tá bom? Então, isso daqui você pode colocar no seu calendário, você pode colocar isso no ANC, por exemplo, e aí você pode fazer. Agora, uma prática que eu recomendo a alunos de outros cursos que eu tenho, essa prática de dias. Por quê? Porque com a prática de dias você vai ter exatamente o que você precisa para treinar aquela habilidade. Então, é algo que eu recomendo e, se não me engano, é a primeira vez que eu falo disso aqui no YouTube, tá? Então, olha só, use uma ferramenta como o Evernote para documentar esse processo e a sua percepção do que está acontecendo. porque conseguir visualizar que você está fazendo algo por uma sequência de dias vai te ajudar na motivação e vai te ajudar também na captura das informações relacionadas a cada dia. Ficou mais difícil quando você fez A, ficou mais fácil quando você fez B, tá bom? Vamos usar situações do cotidiano para treinar a habilidade de recuperar eventos. Opa! é para que nos acostumamos a recuperar as informações vistas em livros e em aulas. Como assim? Você viu algo no jornal, você vai criar umas conexões ali com aquela informação para lembrar dessas informações, tá? Escolha um evento do seu dia e nos próximos 15 dias coloque no Evernote. Olha só, então eu já estou te dando ali o passo a passo. é o jornal das 9 da manhã que assisto na TV, os 30 minutos que passou vendo o YouTube todo dia, séries e filmes que você assistiu e por aí vai. Você já tem as informações presentes no seu cotidiano para treinar e ficar bom no Palácio da Memória. Ao final do consumo, se faça perguntas que te auxiliem na recuperação, pense como se você estivesse recuperando a jornada. A jornada. Então, lembra da sequência de âncoras que eu falei agora há pouco? Então, é isso que eu estou recomendando, tá? Então, aqui algumas ideias, ó. O que que eu entendi? Como isso se relaciona com algo que eu já sabia? O que essa ideia me faz pensar? Qual o ponto principal desta ideia, tá? Se precisasse resumir em poucas palavras, como faria? ó, eu não estou falando para você usar todas essas perguntas. Eu estou falando várias perguntas, você pode usar uma ou outra, tá bom? Estou tentando te capacitar aqui, estudante. Então, vamos lá. Outras perguntas para o conteúdo de entretenimento. Qual o nome dos personagens? Qual o plot da história? Qual foi o final do filme? Qual o ponto principal do capítulo? Tá bom? Por que que você vai fazer essas perguntas, estudante? Você vai fazer porque ao fazer essas perguntas, você vai solidificar as informações e com papel na mão você vai esclarecendo, criando os oito passos, né? Quais são as palavras que você quer lembrar? O nome dos personagens, o plot, etc. E fazendo a navegação dos oito passos, tá bom? Todos os dias. Eu vou adicionar aqui no finalzinho o último passo, que é quinze dias, quinze palácios. Pense, o seu quarto é um palácio, beleza? Mas aí a casa da sua avó é outro palácio, a sua escola é outro palácio, o lugar que você vai comer coxinha é um palácio, a sua pracinha é um outro palácio, tá bom? Então pense, quais são os palácios que você já conhece. Mas, se você tem dificuldade em aprender as informações, até mesmo do entretenimento, o problema que você pode estar enfrentando não é necessariamente de memória, sabia disso? O problema pode ser que você não está nem compreendendo as informações que estão aparecendo para você nos filmes, nos livros e nas aulas. E existe solução para isso, tá? A solução é chamada de pirâmide de Bloom. Você pode aprender sobre a pirâmide de Bloom nesse vídeo aqui, tá? Você vê esse vídeo aqui e lá você vai aprender a utilizar a pirâmide de Bloom, ferramenta incrível, essencial para autodidatas para aprender com eficiência. Te vejo lá.